Salve galera, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal galera. Bom, nesse vídeo eu vim ensinar a vocês a como pegar ficha de parceria no Free Fire. Mas antes, se você é por novo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Se é mais enrolações, bora para o vídeo. Bom, vocês entram na loja do Free Fire? Se inscrever, entra em Coletar, vai ter essa aba aqui, Ficha da Parceria. Com essa ficha de parceria, você pode estar pegando vários skins, por exemplo, esse chapéu aqui, esse peitoral, essa calça, fragmento de personagem, chiquete, essa skin também, que eu acho que é uma skin bem top, né, com efeito atlas. E também dá para pegar token de proteção de ponto, que foi o que eu peguei. E tem gente que quer pegar esse token de parceria e não sabe como. Eu vou ensinar para vocês agora. Bom, para você pegar esse token de parceria, existem apenas 3 formas. A primeira forma é você jogar com um colega seu que esteja com um bônus de parceria. Vou deixar um print na tela para mostrar para vocês. E para o pessoal poder gastar com esse bônus de parceria, a conta dele tem que estar no mínimo uns 500 dias sem entrar no jogo. Aí vai ter bônus de parceria. Aí você consegue o token de parceria, você e ele consegue o token de parceria jogando juntos. O segundo método para você conseguir o token de parceria é você jogando com uma conta nova, uma conta iniciante. Como assim, Luiz? Por exemplo, seu amigo quer uma conta nova que começa a jogar com você. Assim, você e ele ganha token de parceria. Lembrando, galera, existe um limite de apenas 3 tokens de parceria por dia. E esse limite reseta todo dia, a partir das 4 horas da manhã no Prefere. E o último método para vocês que conseguem esse token de parceria é você jogando com aleatória, que é o método que eu acho mais difícil. Porque, para você ganhar jogando com aleatório, você vai ter que cair com um aleatório que tem uma conta nova, ou um aleatório que tem esse bônus de parceria aí. E é bem difícil você cair com esses aleatórios, mas às vezes você cai, galera. E no mais, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que eu vou tentar responder todos vocês e ajudar todos vocês. E muito obrigado por assistir. E tchau, fui galera.